Obrigada, seu presidente, seus parlamentares presentes. Seu presidente, eu vim aqui à tribuna para avisar a casa que amanhã eu vou estar, amanhã eu estarei em Itaboraí, mais precisamente no Comperge. E estarei lá porque fui chamada, hoje eu fui contactada por trabalhadores, por operários que trabalham no Comperge, e o Comperge está parado, mais uma vez. E o Comperge é o maior complexo petroquímico, não só do nosso estado, mas do país. E para que o Comperge fosse instalado aqui no nosso estado, essa casa votou uma autorização. Essa casa fez um debate, inclusive eu não estava aqui. Na época que a casa debateu o Comperge, o projeto que fez as sessões estaduais, enfim, que votou, a autorização não era deputada ainda, não estava na casa. Mas eu sei que essa casa, tal qual faz com outros investimentos, outras empresas que entram aqui no estado, fez o debate do Comperge. Portanto, cabe a essa casa fiscalizar todas as atividades econômicas que se instalam no nosso estado e que são autorizadas pela casa. E aí, eu queria trazer como parte desse processo de fiscalização a preocupação com o que está acontecendo lá. E queria trazer a preocupação, olhando para a situação, olhando para a crise, com um olhar, tentando transmitir aqui nessa tribuna e na casa, o olhar que os operários, que os trabalhadores estão tendo da crise que está acontecendo lá. Estão sendo feitas denúncias por parte dos trabalhadores de que existe uma insatisfação muito grande desses trabalhadores com o sindicato, ou seja, com o próprio sindicato de trabalhadores. E aí, eu quero alertar aqui que o sindicato, qual é o papel que o sindicato tem? O sindicato, ele age num importante papel que é de intermediação da relação entre os trabalhadores e entre as empresas, entre as empreiteiras, entre os patrões, entre aqueles que estão lá desenvolvendo atividade econômica. O sindicato cumpre esse papel de estabelecer uma relação negocial entre as diferentes partes e entre os interesses diferenciados de cada uma dessas partes, que obviamente o interesse lá das empreiteiras é obter o máximo de lucro, o interesse dos trabalhadores é fazer com que esse parte desse lucro reverta em bons salários, em boas condições de trabalho, enfim, em dignidade para eles e para as suas famílias. Então, o que que objetivamente está acontecendo? Por que que nós devemos nos preocupar se os próprios trabalhadores fazem críticas ao sindicato? É um debate sindical, é uma polêmica sindicaleira? Não, é uma preocupação de que se o sindicato está questionado pelos trabalhadores, e aqui nós estamos falando de uma atividade que reúne mais de 20 mil operários, se numa cidade como Itaboraí, se o sindicato está questionado, se o sindicato não está mais conseguindo fazer a intermediação, se o sindicato, por exemplo, ontem nós soubemos que pessoas foram agredidas do sindicato, que o carro do sindicato foi virado, foi queimado, então fica aqui, quem é que vai fazer a intermediação? Quem é que vai poder fazer a ligação dos interesses desses trabalhadores com os interesses da empresa, se no meio aonde está o sindicato, deveria estar o sindicato, ele não está mais? Essa é uma preocupação, porque são 20 mil trabalhadores que se reúnem, inclusive, em assembleias ali, e que estão ali dizendo, chamando as autoridades, tanto municipais quanto das autoridades do Estado, dizendo que tem um problema, que é um problema grande e que precisa de uma solução. E, obviamente, que existe sempre uma motivação por parte das empresas em tentar resolver a demanda simplesmente chamando a Polícia Militar. Eu estive várias vezes no Comperge, muitas vezes essas demandas são resolvidas chamando o Batalhão de Choque para tentar colocar os operários no seu lugar. Só que eu mesma já vi, muitas vezes, o Batalhão de Choque tendo que sair, porque não tinha condição, não tinha efetivo, não tinha número de carros, não tinha, enfim, número de homens suficientes para conter aqueles trabalhadores, a insatisfação daqueles trabalhadores. Então, eu acho que o principal nesse momento é tentar entender quais são as reivindicações desses trabalhadores, ou seja, existem lá salários que estão fora da média nacional, isso está causando a insatisfação desses trabalhadores. Existe, por exemplo, uma prática de fraudes, de criar fraudes nos endereços desses trabalhadores, é uma prática infeliz, onde os trabalhadores, ao serem contratados, são obrigados a dar endereços aqui do estado do Rio, o que impede, por exemplo, que depois eles tenham o direito a receber quantias que permitiriam que trabalhadores que são de outros estados possam, de seis a seis meses, ir ver suas famílias, por exemplo. Existe a insatisfação desses trabalhadores com os alojamentos, que muitas vezes são alojamentos sem nenhuma dignidade. Existe, por exemplo, uma denúncia que é recorrente em relação à comida estragada. Óbvio que alimentar 20 mil peões dentro de canteiros de obras, dentro do Comperge, não é tarefa fácil, mas é possível. Não dá para você servir comida estragada para o trabalhador, que muitas vezes está dentro do canteiro de obra e depende daquela alimentação, não tem, quem conhece Comperge sabe que não existe lugar para comprar alimentação ali. Então, se a comida do cara está estragada, ele vai passar o dia inteiro com fome, porque a comida está estragada. E eu estive lá e eu posso testemunhar, eu vi o operário com a boca cortada, porque no meio da comida que eles estavam comendo tinha capo de vidro. Então, essas questões, assédio moral, não pagamento da PLR, então essas reivindicações e outras mais, que estão hoje constantes da pauta de reivindicações dos operários do Comperge, elas têm que ser ouvidas. O Estado tem que ter sensibilidade para o que está acontecendo lá, porque aquilo lá pode trazer consequências. Nem sempre vai poder se enfrentar a crise que está colocada ali com o batalhão de choque. Hoje, são 20 mil, cerca de 25 mil operários, mas a gente tem aí prognósticos, ao final das obras do Comperge, de ter cerca de 50 mil trabalhadores dentro do Comperge. Por enquanto está a fase da construção civil, vai entrar a metalurgia, vai entrar depois a refinaria, os trabalhadores da área petrolífera, entende? São trabalhadores especializados, são trabalhadores com experiência política, com experiência sindical, trabalhadores que circulam o país inteiro de canteiro a canteiro, que tem experiências com sindicatos diferenciados. Então, não dá para tratar essa massa de trabalhadores, tratar essas pessoas simplesmente com a força da faca, com a força do batalhão de choque. Ou então, pensar que sindicatos, que muitas vezes representam mais os interesses dos dirigentes sindicais do que propriamente dos trabalhadores. E aí eu quero dizer aqui que eu não estou fazendo uma crítica generalizada aos sindicatos, muito pelo contrário. Todo mundo aqui sabe que eu venho do sindicato da área da saúde, que eu fui e me sinto até hoje sindicalista, eu reivindico a necessidade dos sindicatos, da organização sindical, da organização dos trabalhadores, enfim. Mas também eu não posso fechar os olhos às denúncias que são trazidas pelos próprios trabalhadores, que nesse momento sentem que o sindicato representa mais as empreiteiras do que eles. E nem posso deixar de dizer para as próprias empreiteiras que isso é um perigo para elas. Tirar a representação sindical, afastar a representação sindical através de cooptação econômica, da possibilidade de organizar esses trabalhadores, é um problema para as próprias empreiteiras, que elas podem pagar caro por isso depois. Porque greves que paralisam por meses o canteiro de obra, traz problemas, eu conheço os contratos que a Petrobras estabeleceu com várias empreiteiras, então traz problema. Ninguém é a favor de greves, mas ninguém é a favor de ver a condição dos operários do Comperde e dizer que a greve deles está errada, dizer que a paralisação, que a mobilização que eles estão fazendo está errada. Então, eu quero dizer que a despeito de tudo, e a despeito de quê? Muitas vezes eu fui criticada, ah, está indo para Itaboraí para fazer caldeirão de fogo, ah, não, estou indo porque eu sou trabalhadora, estou deputada, mas eu sou trabalhadora, é a minha classe. Eu estou indo porque o meu mandato está a serviço das lutas da minha classe, daqueles trabalhadores e de outros mais que vierem me chamar para fazer isso, para construir essa representação. Então, estou indo a Itaboraí, estou dizendo aqui na casa, sou deputada aqui, estou dizendo na casa que amanhã vou em Itaboraí, que vou buscar cumprir com o meu papel de fiscalizadora e de intermediadora. Já liguei cedo, não consegui falar, vou ligar de novo para o prefeito Elil, dizendo que estarei na cidade, procurando levar o problema, como em outras ocasiões já estive com o prefeito, conversei com ele sobre os problemas que existem no Comperge e, inclusive, às vezes até ficava surpresa que o próprio prefeito colocava, Janine, a maioria das coisas que acontecem dentro do Comperge, a prefeitura passa longe, o Comperge tem vida própria, o Comperge é uma outra prefeitura, com muito mais poder, inclusive, do que a própria prefeitura. Então, vou avisar o prefeito que vou estolar, estou avisando a casa, estou avisando o sindicato e o meu papel lá, além da fiscalização, é de tentar estabelecer um processo de negociação que haja concessões para aqueles trabalhadores. Não é possível que todo ano se estabeleça aqui que é normal ter uma crise no Comperge, que é normal que tenham pessoas que morram lá dentro, que é normal que as pessoas comam comida estragada ou com caco de vidro e que nós aqui vamos autorizando mais e mais empreendimentos e, na verdade, autorizamos empreendimentos que nós não fiscalizamos. O papel do deputado é fiscalizar as atividades econômicas, é fiscalizar o poder público, é fazer um processo de fiscalização e amanhã estarei lá em relação a isso.